Pode iniciar, deputada. Boa tarde a todos e a todas. Por solicitação do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado de Santa Catarina, esta parlamentar apresentou requerimento na CDH-Alesc para tratar de denúncias de violência cometida contra as mulheres inseridas no sistema prisional de Santa Catarina. E foi apresentado ao Conselho, acima citado, para discutir essa matéria. Temos como convidados na tarde de hoje representantes dos órgãos governamentais da sociedade civil. Para iniciarmos os nossos debates e trabalhos, passo a palavra ao presidente do Conselho de Direitos Humanos, Fabício Bogas Gastaldi, que nesse Conselho representa ou acontece a arte política LGBT+. Certo? Está presente? Olá, boa tarde. Gostaria de desejar, primeiramente, uma boa tarde a todas, todos e todes. Agradecer todas as autoridades aqui presentes, principalmente a deputada Adeluca, presidente dessa comissão. Também agradecer a presença da Bárbara Suellen e da companheira Anne da Defensoria Pública e demais autoridades aqui. Bem, senhora deputada, nos chegou até o Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui de Santa Catarina a denúncia de violência sexual e tortura dentro da unidade prisional de caçador. Nós tivemos aí uma matéria publicada pela revista pública.org, que coloca, inclusive, todos os processos que aconteceram dentro dessa unidade prisional e que ao menos 27 detentas teriam sido violadas sexualmente e torturadas em troca de regalias em presídios de Santa Catarina. Essa denúncia, de uma maneira geral, nos chocou, porque dentro das unidades prisionais, em que o Estado está sob responsabilidade e tutela dessas pessoas, esse tipo de situação é inaceitável. Evidentemente que já existe um processo ocorrendo, eu acho que a defensora Anne vai poder falar mais isso na fala dela, já existe um processo, inclusive, sobre esses agentes prisionais e sobre essas situações. É uma situação lamentável do ponto de vista dos direitos humanos e da defesa, principalmente dessas mulheres, em situação de vulnerabilidade. Então, a gente solicitou essa reunião com a vossa excelência aqui da Comissão de Direitos Humanos da Alesc, para que a gente possa pensar em ações efetivas e conjuntas, tanto do Conselho como desta Casa Parlamentar, e dos órgãos como a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Deputada? Não, né? Posso continuar falando? Desculpa. Então, nós pedimos essa reunião para que a gente tenha uma celeridade e uma resolução nesses casos, mas que, sobretudo, nós consigamos tirar ações preventivas em relação à tortura das mulheres e dos detentos no sistema prisional de Santa Catarina, e que a gente consiga tirar daqui uma agenda positiva de direitos humanos nas unidades prisionais do Estado, e que a gente consiga, de maneira mais efetiva, trazer direitos humanos e dignidade para as pessoas que estão em situação de cárcere, e que a gente possa, então, dessa comissão, ter ações conjuntas no Estado de Santa Catarina para poder enfrentar essa problemática. Muito obrigado. Bom, eu agradeço as contribuições do Fabrício, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Agora teremos a fala da Manuela Brandão da Silveira Ribeiro, conselheira suplente do Conselho Estadual da Mulher Cedinho. Está presente? Sim, gostaria de agradecer a participação aqui, o convite, está participando aqui, estou participando como representante suplente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, e dizer que estou aqui para levar ao conhecimento do Cedinho os encaminhamentos tirados aqui desta reunião. Deu? Bom, então, muito obrigado até mesmo para a Manuela, que vai tirar algumas conclusões ainda e levar ao Cedinho, creio eu, né? E com a palavra, a doutora Juliana Coelho de Campos, representando a Secretaria de Estado de Administração Profissional e Socioeducativo do SAP. Juliana, está aí? Está, não é? Já vi. Oi, deputada, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero, em nome do secretário, pedir desculpa pela ausência dele. Inclusive, ele encaminhou um ofício pedindo para que esteja feita uma nova reunião para que ele possa participar. houve um evento de força maior e ele não pôde. Eu estou aqui como representante da SAP, da Coordenação Estadual da Política da Mulher, mas também como conselheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Obrigada, deputada. Eu que agradeço a tua presença. Juliana, então, é bom mesmo fazermos outra com a presença do secretário Leandro, tá? Agora, eu gostaria de passar a palavra, na sequência, para o Gustavo Kramer, delegado de Santa Catarina. Gustavo, está aí? Boa tarde, excelência. Boa tarde a todos. Eu estou hoje aqui representando, então, a Polícia Civil. Na verdade, fomos convocados de maneira genérica para tratar desse assunto, essa temática de violência contra as mulheres dentro de presídio. E a gente está aqui à disposição para tentar encontrar alguma solução, tentar colaborar para que a solução seja encontrada. Obrigada. Não é fácil, mas temos que encontrar uma solução, claro. Obrigada, doutor Gustavo. Nesse momento, passo a palavra para a Bárbara Poliniesi, coordenadora-geral do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Uma palavra à Bárbara. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu gostaria de agradecer esse convite tão importante, né? Embora esteja hoje na Coordenação Nacional do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, também compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado de Santa Catarina, que, inclusive, é um dos poucos estados no Brasil que ainda não tem um projeto de lei, né? O Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura é extremamente importante de ser instalado em todas as unidades da federação, já que o Brasil é signatário do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura da ONU. O Estado de Santa Catarina, nesse sentido, ele está bem no fim da lista, né? Que é importante também a gente lembrar da implementação no território catarinense desse órgão tão importante e também do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Só queria dizer, assim, rapidamente, sobre a questão do cárcere feminino, né? Eu acompanho o Estado de Santa Catarina há muitos anos no monitoramento do que acontece no cárcere e a gente tem que sempre olhar, assim, âmbito nacional, quando a gente pensa no despreparo, né? Do cárcere no Brasil na perspectiva de atender as questões inerentes a gênero, né? 7% das unidades femininas, são apenas 7% em todo o território nacional de unidades femininas. E, mesmo assim, elas não atendem de forma concreta e profícua as necessidades inerentes ao gênero, né? Dessas 7% das unidades femininas em todo o Brasil, só 5% tem creche e 32% tem berçário, né? E, em Santa Catarina, esses números, eles são proporcionais. Eu quero dizer que o crime de tortura, sendo um crime de oportunidade, nós precisamos de trabalhos preventivos, profícuos, para evitar essa barbárie, como o doutor Fabrício Gastaldi trouxe, essas informações são bárbaras, né? De práticas objetivas, de tortura física e psicológica, né? Então, a gente tem que pensar como prevenir, como cercear essas oportunidades, né? Que se estabeleceram nessa unidade prisional do estado de Santa Catarina. Dizer também que, ficamos, enquanto mecanismo nacional, lamentamos muito essa notícia, esperamos que o estado, né? Tenha uma investigação profícua e a responsabilização dos perpetradores dessa prática criminal, né? Desse crime que é a tortura, esse crime de lesa humanidade. Então, estamos aqui apoiando esse debate, né? Para perceber como podemos, então, juntos e juntas aqui, juntos também, unir forças para prevenir que esse tipo de barbárie siga acontecendo no cárcere catarinense. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ani, né? Não, a Bárbara, né? Que falou agora. Tô certa? Ai, não, tá sem som. Alô, estão me escutando? Sim, doutora. Obrigada, Bárbara. Bárbara, pelas tuas informações. Agora, na sequência, na nossa lista de convidados, eu passo a palavra para a doutora Ani Kievi Auras, que é coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher no Bem da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Obrigado, doutora Ani, pela parceria em diversas ações que já tivemos e realizamos também aqui na Alessio, que sempre nos traz uma fala de reflexão e, às vezes, até com soluções. Obrigada. É a palavra, doutora Ani. Muito, muito obrigada pela apresentação, deputada Ada, obrigada pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje. Já cumprimento também ao Fabrício do Sede, a Bárbara, a Juliana, a Manuela, o delegado Gustavo, enfim, todos, todas, todos que estão aqui hoje para discutir esse tema tão importante. Como o Fabrício bem relatou ali na sua fala inicial, nós tomamos conhecimento desse caso, desse caso que ensejou o pedido dessa reunião de hoje por parte do Sede, com a reportagem da Agência Pública que foi divulgada em julho. Uma reportagem chamada Inferno no Meio Oeste sobre esse caso de agentes prisionais que estavam sendo, estão sendo acusados de tortura e de exigir favores sexuais de pelo menos 27 presas em troca de regalias, em troca de benefícios num presídio, o presídio de caçador. Isso aconteceu num período em que o presídio de caçador recebia presas mulheres. Hoje me parece que não recebe mais. Esse caso aconteceu entre 2012 e 2016 sob uma determinada gestão que administrava o presídio de caçador. A reportagem fala em três agentes prisionais envolvidos nesses atos que, com relação às mulheres presas especificamente, exigiriam favores sexuais, envolvimento sexual e amoroso por parte das presas em troca de benesses, em troca de uma melhor colocação ali no trabalho, de uma regalia ali no cumprimento da pena, entrega de produtos diferenciados, alimentação diferenciada. Então, eram agentes que, segundo a reportagem, utilizavam-se da sua função para constranger as presas a manter com eles relacionamento sexual sob o argumento de que estavam ajudando as presas a passar pelo período de prisão de uma forma mais tranquila, com algumas benesses, enfim. e consta também da reportagem que se elas resistissem, haveria até ameaças no sentido de que elas iriam rodar o estado inteiro, iriam para outras unidades prisionais longe da família ou de que seus familiares presos iriam sofrer algum tipo de violência na unidade prisional onde eles estavam presos. então isso teria acontecido entre 2012 e 2016 segundo a reportagem depois que essa reportagem veio à tona eu, enquanto defensoria pública eu me reuni com a promotora de justiça responsável pelo caso a promotora que assinou as denúncias contra esses três agentes que é a promotora Roberta Gaudêncio de Moraes lá de Caçador eu fiz uma reunião virtual com ela e então eu fiquei sabendo que existem quatro processos instaurados em razão desses fatos não apenas desses fatos existem outras situações envolvendo esses mesmos agentes de tortura com relação aos presos homens tortura de violência física também questões relacionadas à improbidade administrativa no sentido de corrupção de malversação de recursos públicos então existem dois processos criminais por crimes praticados por eles que correm em segredo de justiça até para resguardar as vítimas que prestaram depoimento esse processo nós não tivemos acesso ele corre em segredo de justiça defensoria pública não é parte e dois processos de improbidade administrativa instaurados contra esses agentes por uma série como eu falei uma série de condutas essas condutas com relação às presas mulheres mas também tortura e violência física com relação aos presos dos homens e também outras acusações relacionadas a irregularidades na utilização de verbas públicas além dos crimes de tentativa de estupro tortura enfim esses agentes foram afastados das atividades pelo que contas chegaram a ser presos isso tudo também está na reportagem da agência pública não é nada que não tenha vindo ao conhecimento de todos e todas chegaram a ser presos mas hoje respondem em liberdade desde fevereiro de 2020 segundo a promotora nos repassou esses processos criminais e de improbidade administrativa ainda estão tramitando então são processos que estão um pouco demorados enfim não há uma condenação não há uma sentença condenatória com relação a eles mas eles foram afastados por decisão judicial na ação de improbidade administrativa mas consta também que eles não teriam sido apesar da gravidade da situação que os procedimentos administrativos disciplinares isso é informação que a promotora repassou instaurados contra eles também ainda não deram em nada ainda não foram finalizados eles ainda não foram querendo ou não punidos disciplinarmente no âmbito do PAD digamos assim parece que há uma sindicância ou houve uma sindicância preliminar mas ainda não houve nenhum tipo de sanção com relação a eles além do afastamento mas o afastamento muito provavelmente com remuneração sem prejuízo dos salários então eles estariam a princípio afastados e remunerados então isso é uma preocupação até por parte do Ministério Público pelo que me passou pelo que me foi passado a respeito da responsabilização existe uma ação penal existe uma ação de improbidade administrativa ainda tramitando mas no âmbito disciplinar no âmbito mesmo de responsabilização do âmbito da Secretaria de Administração Prisional eles ainda não teriam sido responsabilizados pelos fatos que praticaram que são realmente assim gravíssimos ao que consta então a nossa preocupação nesse momento a partir de agora é a questão de pensar na possibilidade de conseguirmos uma reparação para as vítimas por parte do Estado então é uma indenização pelos danos morais que querendo ou não agentes do Estado praticaram com relação a essas mulheres a maior parte delas são protegidas são testemunhas protegidas então nós não sabemos a identidade delas algumas são identificadas outras não mas a Defensoria Pública quer e tem essa intenção de buscar algum tipo de reparação claro a responsabilização dos agentes que já está sendo providenciada seja na ação penal seja na ação de improbidade seja no procedimento administrativo disciplinar e a questão da prevenção que eu acho que é um dos pontos principais e por isso a Defensoria também está pensando e gostaria também de refletir junto a SAP junto ao secretário enfim em criar talvez para o futuro um protocolo para a prevenção e enfrentamento à violência sexual assédio sexual no âmbito das unidades prisionais por exemplo com medidas como designação de um responsável uma responsável pela implementação de uma política a ser delineada na unidade a priorização de agentes mulheres das unidades femininas supervisão do cumprimento da pena de mulheres de pessoas da comunidade LGBTQIA+, para evitar que fiquem sozinhas com agentes sem monitoramento das unidades prisionais treinamento capacitação do pessoal com relação a questão de detectar e como agir em casos de assédio sexual ou violência sexual educação também das próprias presas fornecimento de atendimento psicológico dinâmicas de grupo estabelecimento de algum tipo de canal de denúncias inclusive até diretamente das presas a alguma entidade externa de forma anônima também se for o caso informação às presas sobre acesso a anticoncepcionais de emergência profilaxias de infecção sexualmente transmissível desenvolvimento de políticas para evitar retaliações dentro da unidade prisional detectar as presas que tenham vitimizações anteriores que estejam mais vulneráveis a esse tipo de violência para trabalhar mais especificamente com relação a elas criar protocolos internos de investigação e de apuração de responsabilização de coleta de provas de monitoramento enfim eu desconheço que haja um protocolo específico para isso nas unidades prisionais em outros estados mas eu acho que poderíamos a partir desse caso pensar em algo assim sei que existem protocolos semelhantes em outros países nos Estados Unidos enfim para prevenir assédio violência sexual seja por parte de agentes seja por parte de outros presos e presas dentro das unidades prisionais eu acho que isso é algo que a gente pode refletir e pensar juntos existem parâmetros internacionais também nesse sentido então isso é algo que eu proponho de uma forma bem genérica eu sei que provavelmente faremos alguma outra reunião também com a presença do secretário da SAP mas eu acho que a gente tem que pensar nesses três aspectos a prevenção pensar em protocolos para que isso não aconteça mais a responsabilização desses agentes e a reparação para as vítimas então eu agradeço a oportunidade de estar aqui a defensoria pública está à disposição instauramos um procedimento para verificar o que a gente pode fazer nesse caso e estamos à disposição de todos todas e todos para aprimorar as unidades prisionais nosso sistema prisional e socioeducativo aqui em Santa Catarina sempre na defesa dos direitos das mulheres obrigada boa tarde obrigada a todas obrigada querida cada dia uma bonita agora eu quero saber se tem algum parlamentar interesse de falar alguma coisa ou presente eu procurei aqui não achei mas se tiver algum querer dirigir alguma palavra a palavra está aberta não então não tem então vamos seguir eu quero ler para vocês certo um ofício que mandou aqui o ofício 29 23 de 2021 SAP do gabinete do secretário Leandro Soares Lima trata-se da manifestação ofício circular a 003 qual formaliza convite para reunião conjunta proposta por esse conselho entre as secretárias de Estado de Segurança SSP secretário de Estado de Administração e o CEDIN a qual ficou agendado para 27 de setembro pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina a LESP diante do convite acima recebido foi expedido o ofício 29 07 21 confirmando a presença desse signatário bem como da coordenadora de projetos especiais dessa pasta a senhora Juliana Coelho do Campos contudo por motivo de força maior este secretário está impossibilitado de comparecer por entender a importância da temática que será abordada na reunião solicito que seja realizado um reagendamento da mesma colocando-se à disposição como eu sabia que o CESI está presente eu dei continuidade à reunião não cancelei óbvio e até eu gostaria de na próxima reunião nós vamos agendar claro né de trazer o poder judiciário o governo na representação do secretário da ministério público para fazermos realmente sabe uma e sairmos com agenda positiva né que nós podemos articular nós parlamentares mas não podemos ser executores tá então a gente pode articular mas não pode ser executor então era isso que eu queria dizer para vocês né já que não tem parlamentar nenhum que queira participar e se alguém mais do grupo quer participar também que fale tá que é bom registrar né discussão realizada enfim eu acho bom registrar muito obrigado a todos que participaram se não tem ninguém ninguém está falando porque não tem né deputada posso eu ergui a mão aqui no chat eu acho que a senhora não visualizou ah tá aqui embaixo agora tem aqui no é um problema entre eu e o celular ok eu gostaria de agradecer as palavras da da companheira Anne da defensoria porque ela aponta já uma série de agendas positivas que eu acho que seria uma boa solução em segundo lugar eu gostaria de solicitar para para a companheira Bárbara se possível encaminhar para o conselho a minuta do projeto de lei para a instalação do comitê de combate à tortura aqui no estado de Santa Catarina eu acho que isso poderia ser pautado a partir da comissão também porque é um projeto de lei e aí está intrinsecamente ligado a casa e em segundo lugar eu gostaria de pedir também que seja convocada ou convidada a esta reunião o pessoal que foi instalado agora eu esqueci o nome do comitê de combate à violência contra a mulher foi instalado pela LESC não é comitê é é está sendo como está está falando da procuradoria isso a procuradoria da mulher da casa eu acho seria muito interessante e a gente também talvez pensar em uma campanha interna dentro da SAP e do DAP importante chamar o DAP também para essa conversa para que a gente faça uma campanha interna sobre direitos humanos sobre a responsabilidade do estado e sobre já os inúmeros tratados internacionais dos quais nós somos signatários para que primeiro este processo não passe sem nenhuma sem nenhuma campanha porque como ele está em segredo de justiça e a gente vai ter essa resolução provavelmente mas que a gente tem uma ação que não seja apenas causuística uma ação que consiga atingir outras mulheres que a gente sabe que também devem estar passando por essa situação dentro das unidades prisionais então é importante que a gente pense conjuntamente uma campanha de conscientização uma campanha que verse sobre os direitos humanos que verse sobre a dignidade dessas pessoas que estão em situação de privação de liberdade porque é inadmissível o estado como Santa Catarina ter entre os seus quadros funcionais pessoas que praticam crimes dessa magnitude e não tenham primeiro uma responsabilização à altura do que cometeram e que o estado também não se preocupe em fazer ações afirmativas tanto do âmbito do executivo como aqui do legislativo de produzir materiais que versem sobre os direitos humanos que incentivem os direitos humanos que fortaleçam os canais de denúncia então acho que a gente tem uma pauta muito rica para os próximos encontros e queria agradecer a senhora deputada Ada por todo o esforço nessa reunião e por nos ouvir muito obrigado eu que agradeço Fabrício eu acho assim que nós temos que ter atitudes que dê resultado e tudo que tu falou leva ao poder executivo mas ninguém vai se furtar eu principalmente que fui oito anos secretário de justiça então não vou me furtar e tenho certeza que também o secretário Leandro não se furtará de tomar todas as precauções tá bom? vamos marcar uma reunião Oi Oi eu só gostaria de atualizar que em dezembro de 2020 nós não temos mais nenhuma unidade mista onde as mulheres querendo ou não havia um risco maior numa unidade mista onde a maioria era homens que estavam presos daí onde tinha muita gente público masculino agora com as unidades exclusivamente femininas os homens não tem mais contato com essas mulheres os profissionais eles ficam do lado de fora é claro que a gente não isso não é um garantidor que não haja alguma ação mas é uma medida que a secretaria tomou pra auxiliar nesse sentido e pra dar mais dignidade a essas mulheres onde elas estão alocadas em unidades exclusivamente femininas tá isso mudou agora recentemente e então acho que a gente tá numa evolução a coordenação de política de da mulher da SAP é né que aqui estou representando é eu eu anotei aqui todas as as recomendações aqui da doutora Anne né e eu concordo sim doutora Anne desenvolver esse protocolo eu acho que é muito importante acho que é muito interessante estamos realizando ações de promoções de saúde onde envolve os direitos a dignidade dessas pessoas dessas mulheres né iniciamos em Chapecó por causa da pandemia nós acabamos interrompendo mas que assim que for possível nós vamos dar continuidade fazendo todas elas né construímos uma cartilha lá onde tem garantia de direitos né nós trouxemos algumas informações nós só não demos continuidade mesmo devido a pandemia mas que vamos retomar retomar assim que for possível né mas assim esse protocolo de violência de prevenção de violência de violência contra a mulher sexual né principalmente dentro das unidades a gente vai trabalhar sim pode pode contar com a coordenação que a gente que a gente vai podemos construir juntos inclusive tá bom Juliana tenho certeza que vocês não vão se refutar a deixar de fazer alguma coisa que seja justo que seja correto agora eu acho que nós temos que convocar uma próxima reunião com umas pessoas inclusive que os responsáveis pela secretaria né do Leandro a tua pessoa e mais alguém que esteja entende nesse setor tá comparecesse a reunião e esclarecesse porque tu me disse que não tem mais presídio misto né na minha época tinha eu não tenho mais presídio misto achei bárbaro tá parabéns pra todos vocês aí o moço ali o Fabrício fala que teve isso e que aqui nós temos que olhar a data disso aí também né entende enfim vamos ver e vamos marcar uma data a secretaria a comissão comunica a vocês tá com uma certa antecedência pra fazer a agenda mas com essas pessoas que eu te falei certo porque não adianta vir as coisas pela metade nós temos que ter o Ministério Público o Poder Judiciário o Leandro o Estu né o Fabrício né Fabrício enfim as pessoas que se envolvem com essas coisas que são atitudes dignas né tanto a preocupação como a solução tá bom então eu dou por encerrado a sessão tá e tava com saudade de ti Juliana esqueceram de mim né não nós não esquecemos eu quase falei oi secretária nós esquecemos não a senhora sempre é muito lembrada com muito carinho obrigada querida então não havendo mais assunto pra tratar né eu espero que a próxima pauta seja uma pauta gorda bonita que a gente possa realmente discutir entendeu porque só falar não resolve tá então era isso que eu queria dizer um beijo no coração de todos vocês muito obrigada para os que hoje participaram tá bom beijo no coração de todos e aí eu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma